E aí teve muita gente perguntando, pô, por que não ficou na Inglaterra? Por que não foi achar uma posição lá? Enfim, eu falei, cara, eu basicamente ia estar rasgando, jogando no lixo todo esse networking que eu construí, esse diferencial que eu tinha de Brasil, ficando lá. E se eu ficasse lá, usando esse diferencial, provavelmente eu ia ser o analista responsável por análise de Brasil e América Latina por uma alocação de 5% do portfólio dos fundos, que é isso aí que, sendo bem arriscado, o cara vai alocar 5% em Brasil. Essa foi uma realidade que eu vi, tipo, não, mas peraí, mas tem muito retorno no Brasil. Aquela ideia que a gente, quem é mais barrista aqui, tem, não, mas tem muito retorno, o Brasil é muito bom para investir, não sei o quê. Cara, é legal para investir 5%. Que é uma falácia. Que é uma falácia. Legal para investir 5%. O gringo, não, pô, 5% top. Quando está muito bom, vamos colocar 5% no Brasil, que está bom. 5% assim, é óbvio que varia um pouco, né? Mas os caras, você mantinha contato? Você ficou lá um tempo, aí os caras te acharam lá? Não, eu mantive contato, porque eu sempre gostei de escrever, aí eu montei blog para falar um pouco sobre macro, escrever coisas, devaneios, assim, o pessoal gostava de ler e ouvir, de ler e acompanhar. E aí foi nisso, assim, um grande amigão, Emerson Deboni, me convidou. Will, pô, vamos conversar lá com o pessoal da Valor e tal, acho que tem fit, enfim. E aí estava muito bem na Valor, até que caiu a Avenue de paraquedas, né? Na minha vida. A Paula, assessora de imprensa da XP, que eu tive um bom relacionamento, que a gente lidava muito com jornalista na XP todos os dias. Ela falou, Will, o Lee, Roberto Lee, está precisando de um cara como tu, assim, para ser meio que o porta-voz, enfim, para um investimento internacional. Enfim, aí fui conversar com o Lee, fui entender o projeto. E aí me apaixonei realmente pelo projeto, que era essa ideia de internalização de portfólios, né? De levar o investidor brasileiro, dar acesso, criar uma avenida de acesso para o investidor brasileiro investir no maior mercado do mundo. E é legal, porque na época ainda assim, nem o Lee tinha total certeza de que esse negócio parava de pé, assim, né? Assim, ele, ó, acho que para de pé, já tem alguns advogados, a gente conversou aqui, dá para fazer assim, assado e tal. E aí eu falei, não, legal, vamos fazer. E a Avenue nem existia, isso era 2018, a Avenue nem existia ainda, então eu entrei para fazer parte do projeto e construir a empresa. Mas aí você já tinha essa proposta, ó, a gente quer você para ser essa cara da Avenue, ou uma das caras da Avenue, esse porta-voz, já com essa proposta de morar fora ou não? Não, não. Não? Dentro do Brasil? É, era São Paulo, ó. São Paulo. Uhum. Na verdade, assim, uma coisa... O que o pessoal acha, vem e fala, não, eu quero isso daí, né? Quero trabalhar na Avenue, né? Eu quero trabalhar na Avenue e morar em Miami igual eu, só que teve muito arroz e feijão para morar em Miami, né? Exatamente, cara, exatamente. Tem muita gente que procura a Avenue, não porque é como se fosse um passaporte para morar fora, né? E, na verdade, todo mundo que está lá em Miami, diga essa passagem, a Avenue não foi sponsor de ninguém até hoje. Até hoje, acho que no futuro, agora, muito em breve, vai começar a ser, vai poder ser. Até porque, pensa o seguinte, né? Você monta uma empresa nos Estados Unidos, ela mal existe, né? Ela não vai conseguir trazer gente do Brasil, ser sponsor de visto no Brasil, né? A primeira empresa tem que existir, tem que ter balanço, tem que ter história. Para o governo americano dizer, não, esse cara pode realmente ser sponsor e trazer alguém, né? Então, já parte daí, né? Então, o Li me chamou e nessa época, eu já estava em um relacionamento com a Fran e minha esposa e eu pensava eventualmente, cara, não sei se eu vou ficar no Brasil para sempre e tal, até para ela ter mais facilidade também, ela não falava português e tal. Então, eu já falei com o Lili. Na época, eu falei, eu nem estava tão assim, não estava no projeto da Valor lá na gestora e eu pensei, ah, vou jogar, joga para a vesicola, né? Lili, eu tenho uma namorada que ela é inglesa, talvez eu vou morar na Inglaterra e tal. Como é que isso seria dentro da Avenue? É que eu imaginei, o cara vai dizer, não, esquece, né? Obrigado. Falou, cara, não, não tem problema nenhum, porque o meu cara de deve estar no Canadá, eu vou estar em Miami, a empresa já nasce internacional. Então, eu só queria que você ficasse um tempo com a gente em São Paulo para a gente criar uma identidade de time e cultura, né? Legal. Cara, eu já vi, pô, isso é legal, cara, e aí eu gostei. Eu fui conhecer o Lili pessoalmente em São Paulo, vi o escritório, proposta, o jeito, menos Faria Lima, no sentido, naquela coisa mais despojada mesmo, mas, cara, não tanto fintech, porque fintech às vezes remete a uma falta de responsabilidade. É que é tobogano mesmo. É, não, não é isso, mas também não precisa estar de terra e gravata, entendeu? A gente não é o Safra, a gente não é o Banco Suíço, então tem diferentes atores e a gente é esse cara aqui, beleza. E aí eu gostei muito de tudo que eu vi, do Lili, enfim, das pessoas que estavam ali já no início, então eu falei, putz, esse é o lugar, achei sensacional, faz total sentido o que eles estão falando, acho que esse negócio vai dar uma porrada, aí entra um pouco do analista, de analisar uma empresa que nem existia, dizer, cara, essa ideia pode valer uma bela grana, pode dar muito certo isso, e aí desde o início eu falei, Lili, eu quero ser sócio, quero ir, mas quero ser sócio, beleza e tal, venho aqui para São Paulo, vamos ficar um tempo, e aí depois a gente vê o que a gente faz. Legal. E aí nisso, quando eu estava em São Paulo, Lili sempre falava, não, Lili, vamos para Miami, vamos para Miami, eu falei, cara, pô, não sei, não é bem assim, como é que é e tal, e aí o Lili falou, não, cara, fala lá com os advogados. Mas por que ele queria você em Miami, qual que era a ideia, e não em São Paulo? Para a questão de ser porta-voz mesmo, estar perto ali dele, ele falou, ah, porque ele está lá. Sim, ele está lá, e a ideia sempre foi assim, ter algumas pessoas chaves lá, precisa criar categoria, precisa de gente com certificações, então a pessoa tem que ter experiência de mercado, tem que conseguir tirar certificações, e ele via esse potencial em mim, e ele falou, não, cara, fala lá com os advogados, vê como é que é o teu caso, o que dá para fazer no teu caso, e vê o que a gente consegue fazer, enfim, porque visto é um negócio bem específico, achar, não é tão simples assim, Ainda mais nos Estados Unidos. E aí, por sorte, enfim, e pouco resultado também de competência, ou do trabalho, os advogados falaram, pô, William, eu dei um Google no teu nome, tem muita citação em jornal, da época de XP, tem muita publicação tua, eu sempre publiquei coisa no Invest, em vários lugares, eu acho que a gente consegue um visto de pessoa com habilidades extraordinárias, se enquadra aqui, aqui nesses tópicos e tal, eu acho que a gente consegue um visto que depende bem menos da Avenue, uma sponsor, e aí, cara, eu falei, beleza, minha vida está na mão de Deus, vocês acham que conseguem, e aí foi isso, foi avançando, e aí deu certo, então eu consegui daí esse visto, visto de trabalho já direto, para ir para Miami, e aí foi por isso que eu acabei indo para Miami.